Música Nós estamos de volta com o último bloco do nosso Momento Esportivo Que é fazer camisa personalizada para qualquer evento É lá na Carine Lessa, rua São Geraldo, 56, no bairro de Todos os Santos Preferir? CarineLessa.com Quer tomar um caldo, cerveja gelada, feijoada, que é uma das melhores da cidade Tem delivery? É lá no Neguinhos Lanches Rua Padre Vieira, 474, lá próxima à igreja do bairro Aí você quer curtir um clube que é um dos melhores do Brasil? Maxime e Clube, que no próximo final de semana Estarão lá o presidente e também o diretor financeiro, o Wagner e o Charles No Congresso Brasileiro de Clube Vai estar concorrendo a casos de sucesso sobre energia fotovoltaica Olha, nesse bloco nós vamos mostrar o que aconteceu lá no oitavo torneio de Futset Tandão Soc, que foi organizado por Rodrigão, Rodrigão Chin Que hoje está morando na China E convidou oito equipes para participar desse torneio E o campeão levou mil reais Vamos conferir como que foi? Confira aí o torneio e o planeta celular campeão em cima do time do Rodrigão É mais uma rodada Shopping dos Pescados E tem o time do Jonathan e posta a opção O jogo começando agora para cá 0x0 Você vê que tem craques aqui, olha Shopping dos Pescados Tem ali Bill, camiseta número 10, jogou no Montes Claros e vários outros E vários craques aqui Ou para cá 0x0 O Jonathan bateu e olha na trave Pancada do Jonathan Mock Bola batendo a trave para cá, continua 0x0 Golaço Olha lá, golaço Virando o jogo Placar 2x1 Vence o time do Jonathan Ô Bill, cheio de craques rodando por aqui Aproveitando até de férias e participando do torneio É verdade, né? É sempre bom bater uma bolinha Torneiozinho desse aí, muito bom, qualidade Agora é esperar para jogar, né? As finais aí Olha, cheio de estrelas aqui, de craques Que estão atuando E aqueles que já passaram Olha o Jonathan aqui Que disputou o campeonato mineiro Pela Caldense Foi campeão paranaense Jonathan, está de férias aí Curtindo um pouquinho a cidade E também participando do torneio Rodrigão Sim, né? A gente está de férias aí Mas veio prestigiar o torneio Que o nosso amigo Rodrigão organizou aí É sempre bom, né? A gente estar participando desses torneios Para estar encurtando os nossos artes de amizade, né? E também estar incentivando o pessoal A vir participar dos torneios Isso aí Depois, esse ano você disputou pela Caldense Continua na Caldense Eu estou sabendo que você está em pronta equipe, é verdade? Sim, não Esse ano eu joguei o campeonato mineiro pela Caldense O campeonato mineiro e a Copa do Brasil Mas esse... O ano que vem eu já tenho um contrato assinado Com a Patrocinense Então já... Mês que vem eu devo viajar para me apresentar lá Rodrigo, reuniu os craques aqui É realmente um show de craques aqui no seu torneio, né? Com certeza É muito importante para o evento Várias lendas aqui participando Tanto do amador como do profissional Temos o John, temos o Bill Vários outros atletas profissionais O Jeffinho está marcando presença aí também Jogador do Montesfares atualmente aí E é sempre um prazer estar recebendo essa galera aí Incentivando o esporte Contando com a comunidade de todo mundo aí Aquele jogo contra o Atlético Mineiro Que você deu o passo para o gol Ficou marcado, né? É, ficou marcado, né? Porque você está na equipe de interior Então você, querendo ou não Você sente aquela dificuldade de jogar contra o time grande E a gente conseguiu naquele momento do campeonato A situação nossa não era tão boa E a gente conseguiu um resultado lá dentro do Independência Que nos ajudou bastante naquela... Naquela etapa do campeonato Aí mais um jogo agora Rodrigão, ali do time dele Contra a equipe do Abobras Que é a equipe de verde Estamos chegando à fase final Classificatória Daqui a pouco vamos conhecer os quatro times Que vão para a semifinal Galera de Abobras aqui Eu sei que é do distrito O que você ia falar De estar vindo jogar esse torneio aqui do Rodrigão? Está bom demais Vindo brincar e participar com o Rodrigão E o pessoal aí está bom demais Aí mais um rodado Planeta do Celular e Penharol Planeta do Celular de branco Penharol aqui de amarelo Olha, quase saiu o primeiro gol O gol, Tega Olha lá, golaço 1 a 0 Para o Planeta do Celular Gol de Tega Abrindo para cá Aqui no torneio de Fute 7 Mais uma rodada acontecendo aqui agora Olha quem está no banco aqui O craque Jefim Jefim de atleta a treinador O que é mais difícil? Ser treinador O que você preferiu não jogar e ser treinador? É só para descansar um pouco ou está machucado? Não, eu estou tratando de uma pubalgia E estou só prestigiando os amigos aqui, né? Todo mundo colega O que você falasse da realização desse evento? O que você está achando? Está cheio de craques aqui, profissional Rodou o Brasil inteiro É O Rodrigão sempre faz esses eventos importantes, né? É bom para o esporte da cidade A gente sabe que você é um craque do futebol O amador E agora também participando do torneio Fute 7 do Rodrigão Eu queria que você falasse de mais um evento desse Reunindo vários craques Mas graças a Deus o Rodrigão chegou Estava viajando, ele chegou e promoveu esse evento aí Um evento que ele faz direto Ele empenha para fazer esse evento Para nós estarmos aqui para brincar no final de semana Mas o importante de tudo aqui é todo mundo estar aqui reunido Para o futebol Oi, Rodrigão, organizador do evento Rodrigão, quantos times estão participando? A gente está chegando já na fase final do torneio É isso aí, Rubão Aqui já está na oitava edição aqui do torneio de Dandão Soccer Tem oito times participando aqui Com dois grupos de quatro Cada grupo lá se ficam duas equipes Para fazer a semifinal e logo em seguida a final Você já jogou? Daqui a pouco a gente vai entrar em campo Vamos ver se o treinador dá uma oportunidade Para a gente estar entrando aí no campo E fazendo parte aí do jogo O campeão vai levar quanto em dinheiro? O campeão desse torneio vai levar mil reais em dinheiro E estamos programando outro torneio Para aumentar a premiação Para conseguir outros patrocinadores Tentar o incentivo aí da mídia Inclusive agradecer aí o programa Momento Esportivo aí Vim TV E procurar novos parceiros aí Para incentivar cada vez mais o esporte de Montessori A modalidade de foot set Essa é uma semifinal O time de Bill e Jonathan contra o time do Rodrigão Na semifinal Quem vencer vai para a final enfrentar o planeta Vai Jonathan Mock na cobrança Pode ser um gol de desempate Voltar um a um na semifinal Jonathan Mock e Alessandro do outro lado Vai o Bill batendo na primeira cobrança Bate o Bill de perna direita Bateu e é gol Gol 1 a 0 Bill David para o Rodrigão O Deivinho Partiu de perna direita Bateu e é gol 1 a 1 Deivinho empatando Partiu, bateu, bateu e é gol Gol 2 a 1 Agora Ramon Para a equipe do Rodrigão De perna direita Partiu, bateu e é gol Esse ano Copa do Brasil pela Caldense A L de perna esquerda Partiu, bateu e é gol Rodrigão para a equipe Se ele errar Acabou Bateu, tudo igual O laço do Rodrigão Empatando Vamos para a alternada Agora com abraços alternadas Quem perder está fora Bateu o Sampo Partiu, bateu e é gol Se errar está fora da final Esquerda bateu e é gol Se errar está fora Partiu, bateu e é gol Não pode errar E é gol Partiu, balançou, bateu Defendeu Defendeu a cobraça do Felipe Agora Zóia para o time do Rodrigão Se fizer O time do Rodrigão está na final Vai o Zóia Partiu de perna direita Bateu e é gol Gol Na final O time do Rodrigão Aqui no Dandão Soque Entre Planeta Celular e Rodrigão Tinho O Planeta Celular com Felipe, Lola, Lulu, Franklin, Marcelo, Henrique, Rafa, Manteiga, Dê, Maurício, Azeitona e Thiago O técnico é o Jefinho Já no Rodrigão Tinho tem Riquinho, Deinha, Ramon, Esquerda, Wesley, Rodrigo, Zóia e Deivinho Lembrando que serão dois tempos de 15 minutos para conhecer o campeão do torneio de futebol 7 do Rodrigão Partiu, bateu na barreira Franklin Bateu bem na direita Dá o passe rápido, esquerda Aurelio Passou o Branquinho lá, bateu e é gol Gol Olha, anulou o Branquinho, anulou o gol do Branquinho Parou o que ele fez falta, não valeu o gol Pancada Boa Brancinha Brancinho Esquerda Perna esquerda bateu Bateu na zaga Ali no meio do gramado Partiu, bateu Defendeu bem o goleiro Zé Aurélio Olha, partiu, bateu Vai sair o gol, vai sair o gol Gol, gol Gol Do Rodrigão Abrindo o placar no primeiro tempo Vai sair o Planeta Chamou bem ali Bateu e é gol Gol Do Planeta Agora tudo igual No placar Vai Branquinho, vai rolar ou vai bater? É lá, Branquinho É lá Branquinho Partiu, bateu direto O placar permanece um a um no primeiro tempo da decisão Branquinho Voltou para ele novamente Saiu jogando A equipe do Planeta Celular Zói Rafa Manteiga Batravi Final de primeiro tempo da decisão do oitavo torneio Dandão Soque O placar permanece um a um Vamos lá, mais quinze minutos para conhecermos o campeão do oitavo torneio Futset Dandão Soque Volta para a equipe do Rodrigão Chin Perigosa contra o goleiro Felipe Está pedindo a barreira ali Vai esquerda Também tem o Branquinho na cobrança E também o esquerda Esquerdinho Um a um Segundo tempo Decisão Vai o Branquinho Vai de perna esquerda Vai rolar ou vai bater direto? Partiu o Branquinho Bateu Tiro de meta Segurou o Felipe Bola em jogo Para cá permanece um a um Decisão do oitavo torneio De Futset Dandão Soque Esse é o segundo tempo para conhecer o campeão De Tirou o Zói colocando para a lateral Lateral para o planeta celular Para cá um a um De Manteiga bateu e gol Gol Do planeta Azeitona número 3 Mudando o placar do jogo Agora 2 Para o planeta celular Ele aí azeitona 1 Para o Rodrigão Chin Tirou bem Agora com o Franklin Tiro lateral para a equipe Do Rodrigão Chin Zói Zói Esquerda Zé Aurelio Felipe Segurou Bola está em jogo Para cá 2 a um para o planeta celular Felipe De goleiro para goleiro Fim de papo Fim de jogo O planeta celular É campeão Do oitavo torneio de Futset Dandão Soque Aí a galera fazendo a festa aí Olha só Campeão Planeta celular 2 a 1 Faturando o título De campeão Vamos bater um papo com o craque Abriu o placar Está sempre nas finais Parabéns Abriu o placar E foi campeão Muito obrigado A gente vem fazendo um trabalho Muito sério Desde o ano passado A gente vem com a mesma base Quero agradecer também Toda a diretoria Que está por fora Nos batidores Ajudando o Jefinho O Adam O Rafinha O Frank Que nos patrocina E é isso aí O planeta é força Vontade E vitória Vamos bater um papo Com o craque Azeitona Jogou profissional Há muito tempo Fez um golaço hoje Cara, tem forma Não é vontade Jogar profissional? É, mas tem que treinar ainda Porque profissional Exige muito trabalho Técnica e física Esperando oportunidade Esse ano foi no Mundo Claro Mas quem sabe Ano que vem Abra as fotos E também Fico muito feliz Por ter feito o gol Do título Do nosso time Rodou o Brasil Rodou o Mundo Rodou a Colômbia Mirassol E aí, já tem alguma proposta? Não, eu dei uma parada aí Estava esperando aí Mas nada apareceu Mas vamos ver se ano que vem Dá certo aí Parabéns, viu, Rodrigão Bacana Lá no Dandão Soque Clima de tranquilo Muitas vezes Cracks jogando Sensacional Vamos voltar O nosso bate-papo Nós estamos batendo papo Com a galera Da Copa do Major Prato Definiu os finalistas Olaria E Mert Aqui do lado E batendo papo Com o campeão Do campeonato Do Santos Reis O industrial Na categoria titulares E nós estamos recebendo Também aqui O Jonathan Rua Que agora é Blogueiro Como é que é? Youtube 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 Como é que você faz? Você podia contar Para a galera Como é que você faz? Como é que é o acesso Para alguém que quer visitar? A galera que quiser acompanhar aí Tem minhas redes sociais Que é o Instagram Jonathan Rua Meu Facebook Jonathan Rua E tem meu canal No Youtube Jonathan Rua Para a galera Que quiser acompanhar Ô Edson Deixa eu perguntar para você Além do adulto Você tem trabalho de base lá? Trabalho social? Porque a Olaria tem lá Fazer um trabalho bacana lá Agora o Mert Que criou a associação também Você tem esse trabalho lá? Tenho Eu tenho um trabalho lá Com as crianças Um trabalho voluntário De 8 a 14 anos E onde que vocês treinam lá? A gente tem um terrão lá É, você pode ficar à vontade Você fica com vergonha não Porque todo mundo aqui Joga no terrão mesmo Fica ali próximo da Alpargatas Direção da cidade Para Alpargatas À direita A gente tem um campo lá E a gente trabalha Com as crianças lá Durante a semana Terça, quarta e quinta Assim, às 17 horas E no sábado Às 7 horas Tá certo, olha Galera O bloco Afinal está marcado Para quando? Olha, hoje saiu a reunião Hoje à noite saiu a reunião Para definir Até então é dia 18 Mas ainda não temos a data prevista Mas hoje à noite Sai a data de confirmação Vai quebrar o Reinaldo do Olaria agora? Olha, a gente vai com muito respeito Com muita humildade Sabendo da força do Olaria Sabendo que eles são O time a ser batido Mas a gente tem muita fé na nossa qualidade A gente, o Olaria vai encontrar um grande time pela frente E eu tenho certeza que o Robson e todos lá sabem isso Então a gente vai em busca também de ser campeão Respeitando, lógico, a história e a qualidade deles Mas a gente vai tentar quebrar essa hegemonia sim Ana Rubens, suas considerações Que o programa chegou ao final Rubão, antes de tudo Queria agradecer por esse apoio aí Por você estar comparecendo lá também Por isso tudo que você está fazendo Para o Esporte Montes Clarence aí Que só faz a gente crescer Quanto à final A gente vai Como toda final Sempre respeitando o nosso adversário Em busca do título Com humildade Que eu acho que humildade é a base de tudo Eu acho que não existe Nenhuma equipe favorita nessa final São duas equipes muito bem qualificadas Pelo hoje o treinador O jogador que eles têm Que já foram treinador da nossa equipe E eu conheço muito bem E boa sorte aí Que vença o melhor Tá certo Jonathan Parabéns pra você Sucesso precisado da gente Nós estamos aí Tive a imagem Pode mandar pra gente Que a gente passa aqui no programa Agradeço a galera aí Que está fortalecendo nós lá E agradecer você pela participação aqui Edson Um abraço pra galera O espaço continua aberto Prazer é todo meu Eu agradeço a oportunidade aí E eu só queria deixar rapidinho aí Um agradecimento Para as pessoas que confiam na gente Que agradecem Ajudam a gente no dia a dia lá E o mais é muito obrigado Espero estar aqui de novo com vocês Claro Então é aberto o espaço A hora que quiser E com eles Estamos encerrando Mais uma edição Do nosso momento esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Neguinhos Lanches E Restaurante E Maxime Clube Um abraço a todos Até o próximo programa Momento esportivo Oferecimento Carine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Carine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e utilitários Toyotas De toda a região Maxime Clube O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento